Bom dia, bom dia, bom dia amigos do Agel, meu bom camarada, é um prazer enorme ter vocês aqui conosco E o que você vai dizer para os seus amigos da internet? O que você vai dizer de bacana? Bacana? Não, não é sair, Agel, não é sair, tá bom? Tudo que você fala é bacana, se ofendeu, gente Se ofendeu, se ofendeu, quem tem papagaio sabe, nós estamos na primavera, época de reprodução Agel só tem 4 anos, mas tá virado em samurai, né? Tá virado Agel, olha só, presta atenção, Agel, Gendiozinho, presta atenção aqui numa coisa Ó, você sabe que você tem uma amiga agora, lá em Los Angeles, chamada Priscila Que ela disse que detestava, te apavorou de bicho de perna Ela não detestava não, a gente apavorava nessa não Ela tinha medo de bicho de perna e tá apaixonada por você Vamos mandar um beijo pra Priscila? Priscila, um beijão pra você Um beijão pra todos os amigos que eu... Ai, gente, para com o barulho Ei, um beijão pra todos os amigos que a mamãe não sabe o nome Um beijo pro Lorena, um beijo pro Lorena de São Paulo Pra Sandra de Brasília E pra algumas pessoas, uns beijos, 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 beijos Gente, ele tá virado O que você vai falar de bacana pros seus amigos? Assim, bem de bacana Ah, gente, um beijo pra todos, tá? Vocês que seguem o Agel Que a mamãe não sabe o nome Eu vou ver se eu faço um quadro de beijos De beijos, beijos Pra mandar beijo pra todo mundo Mande um fotinho Ajutei a caixa postal agora Que a gente vai mostrando assim Né, filho? Você tá fora de foco É, eu Maltratar os animais Jamais Jamais Nossa, você tá tão lindo, filho Nossa, tão brilhante Tão maravilhoso Pra gente Tão maravilhoso Tão, tão brilhante Um 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 Obrigado.